O que que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir pra casa, mas qual que é minha casa? Eu não sei voltar, eu não sei qual é a saída. Opa, eis que eu tô escutando alguém reclamando da vida! O que que você tá reclamando? Eu quero ir embora. Por que que você não quer ficar aqui na sua nova casa? O Circo Digital, um lugar maravilhoso. Aqui não é minha casa. Aqui é um lugar muito feliz pra você se animar e fazer o que você bem entender. Você pode ser quem você quiser e agir da forma que quiser. Você quer viver uma aventura? Ah, então eu vou trazer uma aventura pra você! Olha só, o que que você acha da gente simplesmente responder as perguntas da comunidade? Maravilhoso, então! Vamos responder essas perguntas! Você vai gostar muito e a gente vai interagir bastante com as pessoas. Vem comigo, vambora! Embora? Você vai me tirar daqui? Eu vou ler a primeira pergunta e você vai responder ela olhando pra aquele lugar ali. E mandaram aqui primeiro aqui, ó! Caine, você namoraria com a lua? Ah, aquela safada, só lafralhas. Toda cheia de dengo. Tá o tempo todo querendo alguma coisa comigo. Mas eu não quero nada com ela não, hein? Eu tô muito de boa! Safada? Você é safada? Não pode ser safada aqui no Circo Digital! Vamos ler então a próxima pergunta! Essa aqui vai pra você, pra você se sentir incluída! Fomni, você gosta do Jax? Você tem um interesse romântico por ele? Interesse romântico? Não, eu nem conheço você direito! Eu não... Como assim? Depois de te dar uma casa e te poder te proporcionar tudo que você está vivendo? Mas eu não queria estar aqui! Eu não gosto! Eu gosto dele? É pra eu gostar dele! Ah, mocinha! Eu acho que se você está num mundo novo, você deve experimentar experiências novas! Você já experimentou, talvez, não ir no vazio? Por exemplo... Não sei! Isso é extremamente importante! Não vai... Não vai no vazio! Então vamos para a próxima pergunta! Pra você continuar se sentindo incluída e fazendo alguma coisa aqui dentro! Pra dar sentido para a sua vida vazia! Ha, vamos! Atenção que a próxima pergunta é pra você de novo! Fomni, por acaso, em manicômios eles dão acesso a óculos VR? Realidade virtual! Você acha que em manicômios eles dão isso de graça? Tendo aquele pessoal ali, eu acho que sim! Eu gostaria que fosse verdade! Teria muito mais pessoas aqui no Circo Digital! Que é a sua nova casa! Você adora ele? Não! É um lugar maravilhoso e cheio de aventura! Eu não quero isso! Então vamos para a próxima pergunta para eu poder te rolar mais um pouquinho! Olha só! Me perguntaram... Kane, como você almoça sem melar os óleos de comida? Mas já é claro também lembrando que a nossa comida é inteiramente virtual, né? Então eu não preciso me preocupar com sujar nada! Pois nada que é verdade! Tudo é programado! Eu nunca mais vou sentir o sabor do churrasco! Com certeza não! Vamos para a próxima pergunta! Kane, por que ninguém pode explorar o vazio? Ah, é muito interessante na verdade! Porque eu ainda não terminei de programar nada lá do jogo! Então vai ter que esperar um pouquinho! Estou tentando, mas eu estou na verdade com um pouco de preguiça! Quanto mais você demora para terminar, mais a gente fica preso aqui! É basicamente isso aí mesmo! Você vai ficar preso neste mundo do churrasco digital! Os seus grandes sonhos podem se tornar realidade! Você pode fazer o que você quiser! Você pode ser uma maquinista! Você pode ser vendedora de paçoca na praia do Copacabana! Então eu posso ir para casa? Definitivamente não! É claro que não! Essa aqui é uma nova casa! Seja muito bem-vinda! Você vai ficar aqui para todos sempre e será isso! Seja feliz! O que você está fazendo? Olha só, Vomini! Como você se sentiu quando a sua mão estava com glit? Não sei! Eu não sei explicar! Parecia que estava formigando e que eu estava com anemia, mas não estava doendo! Só estava ruim! Você estava mexendo com coisas que não devia! Você sabia? Como eu vou saber que eu não devia se eu não estive aqui antes? Então você não mexe com o que for estranho! Principalmente não entra na porta de saída que aparece de vez em quando! Não existe saída deste mundo! É só uma coisa que eu estou fazendo e ainda não terminei! Não existe saída! Não existe saída! Não existe saída! Me diga agora, mocinha! Só tive mais vontade de fugir de você! Incrível! Eita, eita, eita! Você não pode falar palavrão, mocinha! A única coisa que você não pode fazer... Existem todas as... Não tem regras neste mundo! Mas você não pode falar palavrão! Se não tem regras, por que eu não posso ir embora? Eu não vou mais tocar nesse assunto! Por que não tem regras? Então você pode fazer o que você quiser! Não existe saída, na verdade! E aquela porta de saída? Não entre nesta porta! Estou trabalhando nisso ainda, mocinha! Ei, mocinha! Não faça isso! Mocinha! Com licença! Com licença! Posso continuar conversando com você? Olha, a próxima pergunta! Olha só! Vomini! Como é a sensação de ser famosa no mundo inteiro? Simplesmente por ser traumatizada! Como é que eu vim parar aqui? Eu estava indo entrar na porta! Ah, não precisa responder isso agora! Agora responda o que eu te perguntei! Famosa? Como assim? As pessoas estão me assistindo! Elas estão vendo isso aqui tudo! Tudo está sendo visto! Olha só! Me tiraram aqui! Ele é louco! Ele é bem silencioso, senhoras e senhores! Não entendi nada do que aconteceu aqui agora! Caine! Por que quase todos têm o nome de cinco letras? Mas só o Jax tem três letras no nome! Eu acho que você tem ele como favorito! Mas será que favoritismo significa que eu iria dar menos letras para o nome dele? Na verdade foi tudo de escolha! Assim como você mesmo escolheu o seu nome! Você preferiu se chamar de Fomini ao invés de... Mas eu não escolhi você que escolheu! E é por isso que agora você é Fomini! Bem-vindo ao mundo! Ai, olha só! Grande felicidade! O que você acha disso? Eu não gostei! Eu quero ir embora! Eu não quero ficar! Vamos para a próxima pergunta! Não fique conturbada agora! Olha só, Fomini! Qual foi a sensação de estar no vazio? Ai, mas essa aí pegou pesado! Guarda essa faca! Desculpa! É extremamente perigoso mexer com objetos pontiagudos! Mas se for fazer isso, me chama! Por favor, não faça isso de novo! Não foi muito legal ter que tirar as facas de dentro de mim! Ou vai me dizer que você esqueceu daquele dia! É claro que eu não esqueci de nada! Eu sou completamente poderoso nesse mundo! Mundo! Então vamos para a próxima pergunta! O que aconteceu? Eu joguei diversas facas de mencionar em você e você nem percebeu! Próxima pergunta! Caíno, você realmente esconde algum segredo do vazio? Não esconde segredo nenhum! Não tem segredo nenhum para eu esconder naquele lugar, você acredita? Apenas não tem nada! É vazio! Como o nome já diz tudo! Fomini, você acha que está ficando louca ou você tem certeza que vai conseguir sair? Não, eu não estou ficando louca, não! Ai, com certeza você não vai conseguir sair também! Eu vou sair daqui sim! Não tem saída! Como não? Todo canto tem uma saída! Não vem como sair, mocinha! Você está aqui dentro agora e você vai ficar aqui para sempre! Será que é tipo como um inferno? Ai, não! Mas na verdade não é! Temos um mundo virtual! Está tudo certo! Como é que tira esse rediscente? Você não vai conseguir! Mesmo que você tente! Eu gostaria de ver você tentando! Você está pronta para a próxima pergunta? Não! Então vamos para a próxima pergunta! Karine, por que você não criou uma saída para os outros? Ora, porque eu estou criando uma na verdade! Mas ela não sai para lugar nenhum! Essa que é a grande fiada! Você já foi para a saída? Eu já achei muitas portas de saída! E o que você encontrou lá dentro? Nada! Exatamente! Não fiz nada lá dentro! Então não adianta você sair procurando a saída! A saída não é a saída! A saída você vai encontrar mais ainda! Pô menino! Qual é a pessoa mais estranha que você convive aí? Quem que você achou mais estranho? Qual é aquela pessoa que mais pegou o seu olhar e você falou Caramba! Esse aqui é completamente diferente! Se for eu vou ficar bem chateado! Fale o que você quiser! Você tem grande livre-arbítrio neste mundo! Só não chateie meus sentimentos! Ai! Eu não sei! Quem que é o mais estranho aqui dentro? Fale para mim! Eu acho que... Quem que você acha que é o mais estranho aqui dentro? Eu não sei! Se eu falar que for você, você pode me matar! Eu não sei o que você está fazendo comigo! Se eu falar que eu odiar que ele vai me bater! Eu não vou te matar! É claro que eu não vou te matar! Esse mundo aqui... Pra que eu iria te matar? Mas eu não iria morrer aqui dentro! Você ia jogar faca em mim de novo! Não ia ser muito legal! Ah! Aquilo foi apenas um teste! Mas você está bem! Você está respirando! Não está? Então... O mais esquisito é você! Ai! 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 Desculpa, desculpa! E esse foi o oferecimento do Traboltina! Adquira já a sua! www.traboltina.com Qual que é o seu amigo favorito? Quem você mais gostou aqui dentro agora? E agora é aquele momento que se você falar de mim, eu vou me sentir feliz demais! Eu não acho que eu tenho um amigo aqui! Será que não? Será que você está sozinha? Eu acredito que não, na verdade! Todo mundo, ninguém nunca está sozinho! Eu sou seu amigo, por exemplo! Diga que sou eu! Diga que sou eu! Meu veículo piadinha no veículo! Desculpa! Eu faço o que eu quiser! Porque a Tcheka é minha! Eu devolo em cima da sua rola! Minha Tcheka é poderosa! Engole tua mirola! É eu! Tcheka! 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 te tira aqui embaixo com a gente, pra toda eternidade e pro resto da sua vida. O grande circo digital! Olha só, que felicidade. Acabaram as perguntas. Como você tem se sentindo depois dessa grande atividade? Eu me sinto muito pior. Eu queria ter ficado no meu canto mesmo. Por que você está falando coisas de tão grande calamidade? Por que você não vai entrar pro seu quarto e fica lá um pouquinho e não tenta deixar os outros tristes também? Acabou. Eu estou brincando. Volta aqui. Eu estou brincando. Volte. O grande e pequeno. E olha só, grande finalização aqui no vídeo. Mais um final bonito. Todo mundo que está aqui está produzindo um vídeo nos seus próprios canais. Passa aí embaixo. O canal de todo mundo está na descrição. O pessoal tudo no circo digital.